A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado. Tu tá achando que isso aqui é travesseiro, né? Tá achando que esse celular aqui é travesseiro, né? É? É, menino? Quer dizer que tu vai ficar nessa agora? Não quer saber de outra vida? Olha a cara dele, gente, ó. Peguei no fraga.